Quem é que muda os botõezinhos da camisa? Quem é que diz um adeusinho no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa E quando pedes qualquer coisa não diz não Quem é que sempre dá um laço na gravata? Quem é que arruma seus papéis na escrivaninha? Quem é que faz o seu pifinho com batatas? Estraga tanto as lindas mãos lá na cozinha E no entretanto é só você que não me liga Então descobre sempre em mim cada defeito Mas é talvez porque eu sou muito sua amiga E nunca estás por isso mesmo satisfeito Quem é que reza por você no oratório? Quem é que espera por você sempre chorando? Quem é que sabe que não pares no escritório? E acredita que estivesse trabalhando? Quem é que mais cobra o botão da sua sopa? Quem é que mais economiza luz e gás? Quem é que sopra no jantar a sua sopa? Quem é que diz no telefone que não estás? E no entretanto eu vou dizer Anda dizendo que eu sou qual não sei o que E no entretanto você vai me abandonar Mas é porque eu sou louquinha por você Peraí que eu vou desvindo Vou contar a verdade pra você Quem é que paga o costureiro ou alineiro? Quem é que aluga o automóvel todo mês? Quem é que paga o seu chato ou sua empregada? Quem é que gasta os cobres todos de uma vez? Quem é que fica esboidado, aborrecado? Quem é que trabalha hoje em dia sem parar? Quem é que topa o seu luxo extravagante? E anda sem ter o que euzinho pra gastar? E me entretanto é só você quem não me liga Todas as outras não querem o meu amor E se eu fosse mais pantura e menos trouxa Você lhe dava com certeza mais valor Quem é que finge que não tem o seu namoro? Quem é que espera que você quer passear? Quem é que espera por você sempre sorrindo E cochilando que às vezes sem jantar? Quem é que vive na tua cidade? Quem é que traz os gruninhos da cidade? Quem é que não liga nem um borradinho? Quem é que faz comigo assim tanta maldade? E no entretanto atuo tudo tão quietinho Vivo calado sem dizer nada a ninguém Você precisa dar valor aos meus carinhos Precisa ver que finalmente sou o fim E no entretanto você pensa em me deixar Leva a dizer que eu sou pau não sei o que E no entretanto você vai me abandonar Mas é porque eu sou louquinha por você E no entretanto você vai me abandonar 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 Obrigado.